Bem amigos, chegou o momento e hoje é dia de relembrar um filme que eu assisti muito na minha infância, muito na minha adolescência e passava muito nos anos 80, passava a exaustão na sessão da tarde principalmente, que é Orca, a baleia assassina, um dos filmes mais aterrorizantes e mais surpreendentes que eu já vi na minha vida. Ele é um filme de 1977, ele foi produzido pelo Dino de Laurentiis e ele surge logo depois do sucesso estrondoso do Tubarão, do Steven Spielberg de 1975, o Dino de Laurentiis estava navegando nas ondas do sucesso, ele tinha lançado em 76 a sua versão do King Kong, que fez um tremendo sucesso e aí lançou em 77, Orca, a baleia assassina, que é um filme dirigido pelo Michael Anderson, que tem no currículo obras tão diferentes como A Volta ao Mundo em 80 Dias, ou As Andadas do Pescador, ou aquele Fuga do século XXIII, sabe? Então, esse cara foi chamado para dirigir o filme, e, dentro do Spielberg, ele dá uma pegada mais dramática, até eu diria, para o Orca. O Tubarão é um clássico indiscutível que ele iniciou um movimento chamado Jawsploitation, né, que eram aqueles filmes genéricos de Tubarão. E, curiosamente, o Orca não é genérico. O Michael Anderson parece entender que ele não podia competir com o sucesso do Tubarão, então ele vai na direção contrária. Enquanto o Tubarão é um filme de suspense, quase um terror psicológico, o Orca, ele é um suspense sim, mas ele apela mais para o drama. E o Michael Anderson ainda pega elementos de outro clássico da literatura, que é o Moby Dick. Só que, curiosamente, o Orca, a baleia assassina, ele é uma inversão da história do Moby Dick. Porque, enquanto no livro do Moby Dick nós vemos o Capitão Arrabi querendo se vingar daquela baleia gigantesca, que destruiu sua família e sua vida, no Orca é o contrário. O Capitão Arrabi aqui é a baleia. É a baleia que quer vingança, é pelo pescador que destruiu sua família e destruiu sua vida. Falando assim, parece até uma bobagem, mas acredite, não é. O filme é construído de uma maneira em que o sentimento de tristeza daquela baleia, que, na verdade, não é uma baleia, né, Orca não é uma baleia, Orca é um golfinho, que foi traduzido errado aqui para o Brasil. Mas, enfim, você vê o sentimento de tristeza da baleia, do golfinho, do Orca, da Orca aos poucos, se tornar uma história de vingança. A história é exatamente essa. Durante uma caçada marítima, o Capitão Nolan mata uma Orca fêmea sem querer. O companheiro dela, o Orca Macho, testemunha o acontecido. E, a partir disso, a vida do pescador se torna um inferno. Porque, aonde quer que ele vá, o vilarejo onde ele mora, a Orca está sempre lá. E, para piorar a situação, a Orca capturada, ela está grávida. E o bebê, pode pensar, o bebê sai de dentro dela. Sai e cai no navio, todo ensanguentado, e chorando, e gritando, gritando. E, aqui, eu tenho que falar da trilha sonora do Andy Morricone, né, que é um gênio. E, enquanto o Spielberg tinha o John Williams, o Michael Anderson, tem o Andy Morricone. Andy Morricone. E, aí, a música do Morricone sobe. E, aí, aquele bebê Orca chorando e gritando. E, aí, a mulher do navio também. Faça ele parar! Faça ele parar! E, aí, corta a cena. O Orca Macho, olhando a cena de longe, chorando também. Chorando! Chorando! E, aí, o bebê Orca morre também. Nesse momento, a baleia na água, ela fixa o olhar no Capitão Nolan e grava a imagem dele. E, ali, começa uma história de vingança. A Orca, a baleia assassina, é mais do que um filme de peixe assassino. Ele é um filme de vingança. Ele é quase um slasher. Porque, depois desse acontecimento, a Orca vai fazer de tudo, tudo, para se vingar do Capitão Nolan. Tudo! Ele vai matar todo mundo. Mas, sabe o que é todo mundo? A Orca destrói quase que o vilarejo inteiro para caçar esse Nolan. E, é algo incrível, sabe? O Michael Ederson, ele dirige grandes cenas de ação, é claro. Mas, é nos momentos intimistas das conversas do Nolan com os habitantes daquele vilarejo, é que você entende a real dimensão do problema. E, aí, ele é obrigado a ter o confronto final, numa paisagem maravilhosa, numa geleira estupenda. E, esse confronto final é, simplesmente, espetacular. Onde, talvez, apenas talvez, o homem não tenha chance. Nós vemos aqui o confronto do homem contra a natureza. E, o homem não pode contra a natureza. Eu gosto muito do Richard Harris aqui. Ele é o Nolan, é o cara que provoca toda essa tragédia. Porque ele vai passando por todas as nuances do seu personagem. Que ele começa como um cara que era só um caçador e que era o trabalho dele. E, aos poucos, ele vê a burrada que ele fez e como ele tem que resolver. E, ele vai ficando obsessivo por resolver essa situação. Ele vai ficando realmente obcecado, tomado por essa história. É interessante como ele começa como o herói, vai e termina como um vilão. Afinal, ele matou uma família. Então, você consegue ver todo o sofrimento e todo o arrependimento dele também. A Charlotte Hampley também está aqui. Ela é a Rachel, né? E, ela é o pêndulo moral do Capitão Nolan. É ela que, aos poucos, abre os olhos do Nolan para a burrada que ele fez. E, quando a ficha dele cai, é ela que está lá. É como uma rocha, como uma fortaleza. Uma personagem forte e cativante que você gosta de acompanhar. A Boderek está aqui. Linda, Boderek. Que, dois anos depois, ela faria o clássico Mulher Nota 10 e arrebataria todo mundo com a sua beleza. Ela está aqui. Não é uma atuação, nada digna de nota. Mas, é sempre bom ver a Boderek em cena. Para a verdade. Linda demais. Orca, Baleia Assassina é um filme que marcou toda uma geração. Apesar de ele não ter toda a força dramática e todo o apelo que o Tubarão do Spielberg teve para a cultura pop. Ainda assim, é um bom programa. Com um excelente protagonista, Richard Harris, detonando aqui. E uma ótima história de vingança. Se você se deixar levar, você vai se divertir. Eu tenho certeza que vou ficando por aqui. Um beijo para o meu pai. Bem para você. Gostei disso aí.